Música Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp, Campus Jaboticabau. Viemos até o Laboratório de Raio-X e Mineralogia do Solo para conversar com o professor José Marques Jr. Ele é o responsável pelo projeto sobre os impactos ambientais no solo, premiado como o melhor trabalho científico pela Comissão de Poluição, Remediação do Solo e Recuperação de Áreas Degradadas durante a 20ª Reunião Brasileira de Manejo e Conservação do Solo e da Água, realizada em Foz do Iguaçu, Paraná, em novembro de 2016. Música A pesquisa é uma pesquisa que foi iniciada na Unesp de Jaboticabau em parceria com a USP Piracicaba, com o professor Aleone, o Laboratório Professor Aleone, há já mais ou menos 10 anos. O objetivo principal é investigar as propriedades químicas do solo por técnicas de laboratório mais precisas e mais rápidas e, sobretudo, menos invasivas. Nós sabemos que, para determinar os teores de elementos químicos, principalmente os potencialmente tóxicos dos solos brasileiros, nós utilizamos uma quantidade de reagentes químicos bastante alta e isso demanda um custo e um tempo relativamente grande. Então, é um alinhamento mundial das pesquisas em fertilidade química e mineralogia dos solos o estudo de técnicas que permita nós detectarmos estes elementos potencialmente tóxicos de uma forma rápida, precisa e, sobretudo, mais segura. Nós sabemos que há um problema bastante sério, que é o resíduo químico que a performance dessas amostras, dessas análises, elas demandam. E as nossas metodologias, elas são desenvolvidas no sentido de diminuir ou até eliminar estes resíduos. Agora, resgatando um pouco da história, do histórico, da pesquisa, nós sabemos que, em ciência, nada nasce do dia para a noite. Conta um pouquinho para a gente o que motivou, de onde surgiu a proposta, a ideia de estudar isso. Certo. Aqui em Jabuticabau, nós temos uma linha de pesquisa bastante forte, que é o mapeamento de atributos do solo utilizando técnicas indiretas com forte base matemática. Os limites das manchas de solos que nós detectamos no campo, elas têm um limite matemático, portanto, um limite de precisão bastante grande. Isso a gente vem desenvolvendo aqui na Unesp há mais de 20 anos. Particularmente nessa pesquisa em parceria com o professor Aleoni, inicialmente nós utilizamos um banco de dados do Laboratório de Fertilidade de Solos da Exalc, que é muito robusto, nós conseguimos aí levantar aproximadamente 30 mil amostras de solo, de produtores que levam as amostras para fazer as análises. Como nós temos o nome da cidade, então estes pontos, eles são naturalmente georreferenciados. Então nós nos utilizamos desse banco de dados, utilizando as técnicas de Big Data, e pudemos estudar previamente o comportamento espacial desses atributos no Planalto Ocidental Paulista. Qual a metodologia empregada? Fala um pouquinho para a gente sobre como é que se dá o desenvolvimento desse trabalho de pesquisa. A metodologia de campo é uma metodologia um pouco diferente da convencional. Nós utilizamos um grande número de amostras na forma de grid. Essas amostras são georreferenciadas, portanto o local onde nós coletamos a amostra é muito importante. E no laboratório nós utilizamos as técnicas indiretas. Particularmente na pesquisa do prêmio, nós utilizamos a espectroscopia de reflectância difusa. Nós temos um espectrofotômetro bastante robusto, conseguido através de projetos junto com a FAPESP. E isto foi possível nós utilizarmos os resultados da espectroscopia de reflectância difusa e aplicarmos a geoestatística. A geoestatística é uma estatística fundamental e uma das bases do sucesso do estudo porque ela consegue determinar o grau de similaridade entre as amostras. E posteriormente nós conseguimos mapear, conseguimos os limites de precisão no campo, onde nós conseguimos ter absoluta certeza que uma determinada área possui comportamento absolutamente homogêneo em relação a outra adjacente. No caso dos elementos potencialmente tóxicos, nós comparamos, existem métodos estatísticos que comparam os resultados do método indireto da espectroscopia de reflectância difusa com os métodos de laboratório. Então, o laboratório é o padrão ouro. Nós necessitamos dessas amostras e o pacote estatístico, comparando essas duas coisas, ele consegue calibrar, padronizar e dizer se os nossos resultados têm a acurácia necessária para posteriormente fazer o mapa de solos. De Jaboticabau para o campus da USP, em Piracicaba. Aqui, conversaremos com o professor Luiz Reinaldo Ferraciu Aleone, do Departamento de Ciência do Solo da Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Ele representa a USP nesse premiado projeto interinstitucional. Aqui no departamento, nós fizemos a parte de análise química, que foi quantificar por meios tradicionais, químicos, extremamente detalhados e rigorosos, o teor real, no caso, chumbo, zinco e cobre. Essas mesmas amostras foram trabalhadas lá na Unesp, em Jaboticabau, com essa técnica da espectroscopia de reflectância difusa. Com a hipótese de que, possivelmente, a gente consiga no futuro chegar aos resultados dos elementos potencialmente tópicos no solo apenas fazendo esse tratamento. Como se fosse apenas escaneando a amostra, sem necessidade de fazer um tratamento químico. Isso está no começo, está na fase de validação e o nosso departamento, a nossa equipe, foi convidada para que o pessoal do Jaboticabau tivesse resultados químicos confiáveis. Então, todo o processo de acreditação do nosso laboratório no Emetro, todo o reconhecimento que a comunidade tem da qualidade das nossas análises, fez com que nós fizemos essa parceria e lá em Jaboticabau, por meio dessa técnica, eles fizeram os gráficos, as curvas espectrais e, a partir daí, obtiveram resultados. Mas a pesquisa não para por aqui. Ainda há muito por fazer. Este estudo merecedor do prêmio, nós fizemos em uma área de 500 hectares, aqui na região, e utilizamos aproximadamente 600 amostras. Então, foi um grid bastante adensado, um trabalho bastante intenso de campo, um número de amostras bastante elevado. Os resultados nos dão bastante confiança na aplicação de uma área bastante grande no Planalto Ocidental Paulista. Então, nós já iniciamos os trabalhos, já temos parte das amostras coletadas no Planalto Ocidental Paulista, que representa aproximadamente 50%, 60% do território paulista e é uma área importante do ponto de vista agrícola, hoje, cada vez mais importante, onde nós, a partir de um grid de amostragem, estamos coletando um número relativamente alto de amostras e nós pretendemos, em pouco tempo, ter, vai ser o primeiro mapa de elementos potencialmente tóxicos, abrangendo uma área de 13 milhões de hectares. Acredito que na América do Sul vai ser o primeiro mapa com esta acurácia e com essa importância. Música Legenda por Sônia Ruberti